Olha, na manhã dessa quarta-feira, a nossa equipe acompanhou o movimento nas ruas e na rodoviária de Governador Valadares, né? No pós-carnaval, no início do dia, tudo parado, né? Tudo parado. Lucas Alves e Wellington Cunha contam pra gente na reportagem aqui que hora que nós vamos despertar a balança aí. Algumas lojas abertas e outras ainda de portas fechadas. A quarta-feira começou bem cinza na região central de Governador Valadares. O fim do recesso prolongado é bem tímido e tem cara de ressaca. Além da folia, muitos aproveitam o carnaval para viajar e buscar outras alternativas para curtir o descanso. A minha avó, que tem 102 anos e que já tinha 38 anos que eu não havia, porque eu moro em Belo Horizonte, eu mudei pra Belo Horizonte, eu tinha 4 anos de idade. E depois eu voltei pra cá algumas vezes, só que ela não morava aqui. Ela morava em Divinolândia de Minas. E eu tive lá, a última vez que eu tive lá, eu tinha 15 anos. E depois disso eu não voltei mais. Aí agora que ela tá acamada, com 102 anos de vida, igual te falei, aí meu irmão falou, vamos lá visitar a nossa avó nesse carnaval, que é melhor do que... Melhor do que outra coisa pra gente que não curte folia de carnaval, é estar perto das pessoas, que são importantes pra gente, né? Então, no caso, a minha avó, anos sem ver ela, foi muito bom revê-la. Outras pessoas buscam a tranquilidade, como a dona Júlia, que correu da folia e foi para a roça. A roça, precisava da qualidade da roça. Fui passear mesmo, só ver e rever os parentes. Fiquei mais na casa do Deus mesmo, curtindo eles, né, conversando. Cleusa passou o recesso na casa de amigos na praia e precisou parar em Governador Valadares para fazer uma conexão. De volta à rotina, a professora espera agora as férias do meio do ano. Eu passei o carnaval em Vila Velha, na casa de um conterrano, fui em várias igrejas, fui no convento e fui um dia na praia, porque eu não gosto, estou retornando pra minha cidade e espero estar voltando lá no meio do ano, que tem as férias, porque eu sou professora e o feriado desse ano geralmente vai ser sábado e domingo. Essa família também precisou parar em Governador Valadares para fazer uma conexão. Eles vieram de Porto Seguro, na Bahia, e estão agora em destino a Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Para eles, o carnaval ainda não terminou. Fez uma parada aqui por causa da excursão que a gente pegou, né, mesmo de viagem mesmo, que a gente está de férias. E desde o princípio do carnaval, então a gente vai continuar aí festejando. O interior é uma opção para quem quer fugir da folia de carnaval das capitais. Ver os amigos é uma das opções da programação, para não deixar passar em branco o recesso prolongado. Eu gosto muito de Governador Valadares, porque, aliás, meus amigos moram aqui, né? E outra, que a gente quer fugir um pouco da rotina lá de Belo Horizonte, que está muito agitada. Principalmente eu moro numa avenida lá, né, muito agitada. E a gente já está de idade, né? A gente quer um pouco de descanso. E a gente aproveita, vem para os amigos. Só que o calor daqui é bem diferente, né? Mas aí a gente vai suportando. Ah, eu gostei do estilo dela, hein? É, tá bem aparamentada.